Taperua vive uma nova história A prefeitura faz, a cidade inteira cresce É assim que a gente gosta É mais creche, mais escolas, é mais educação Ônibus novos e adutoras para o bem do cidadão O matuto trabalhador é o orgulho da cidade Ele já construiu três novas estradas Cuidamos da saúde, Taperua vive Um governo para todos, de saúde, amor e muita paz Com progresso, Taperua vive Um novo tempo pra fazer muito mais